O meu amigo Ember começou a fazer política com o MIG 2000 e ele sempre é generoso, né ué? Primeiro, agradecer a cada homem, a cada mulher aqui na querida cidade em Poção todos sabem o carinho e o respeito que eu tenho por cada homem e cada mulher nessa cidade meus amigos e minhas amigas, as eleições no nosso país, infelizmente meu deputado José Mar, é de dois em dois anos, tem que ser no mínimo de cinco em cinco anos, para que o gestor se dedicasse mais à administração dos seus municípios, para que o governador se dedicasse mais à gestão do seu estado. Quero aqui cumprimentar o deputado Vinícius Louro, pré-candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Trisidela do Vale, Fred Maia, isso mostra, José Mar, a autoridade do nosso grupo. A nossa região do mérito de Arim, Vinícius, meu amigo deputado e ex-prefeito Líria, Raimundo Louro, a nossa região tem quase duzentos mil votos. O Vinícius, que está dando o seu tempo, você tem que trabalhar pelos nossos municípios, pela nossa região e pelo nosso estado. Vocês imaginem a nossa região, temos dois deputados estaduais. Sabe quem vai ganhar? Quem vai ganhar é Poção, quem vai ganhar em Garapé, é Pedreiras, é Lima Campo, é Bernardo, é Lágonos Rodrigues, é Lágonos Júlio, é Esperanto Nó, São Raimundo e São Roberto. Nós elegemos dois deputados, porque os deputados vêm de fora, pegam aqui os votos da região, Vinícius, e só aparecem 4 em 4 anos. E vocês ficam aqui, visitando os seus municípios, visitando as suas cidades, conversando com o seu povo. E essa maturidade que nós estamos vendo aqui, meu amigo Carlos Barroso, mostra a maturidade de que o Maranhão pode ser muito melhor, de que o Maranhão pode ter um governador que gera emprego e renda para o nosso povo. Chega de comunismo, chega de quem não gosta de trabalhar, chega de quem não gosta do povo. E eu estou aqui como prefeito da humilde cidade de Garapé Grande. Eu sei que o povo de Poção sabe como era o Ingarapé Grande antes do Nervano, e sabe como é o Ingarapé Grande de agora. Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque o Ingarapé Grande tem um hospital de 40 leis. O Ingarapé Grande tem quem dá suporte aqui na cidade de Poção na saúde. E aqui no público, eu quero pedir desculpa ao povo de Poção, meu amigo Leão, minha amiga Mayane, porque estive no Parque Errado aqui em 2020. Quero que você me perdoe, porque o Ingarapé Grande de Poção tinha que sair do atraso. O Poção tinha que sair da mão da ditadura, igual nós se libertamos na Ingarapé Grande. Quero aqui dizer para você, meu vereador Matheus, Nilton, Daniel, Joaquim, minha amiga Mayane Freitas, que está aqui, meu amigo Matheus, Matheus que estaria assim jovem, Matheus Mariano, que é com união, é com determinação. A política, ela tem uma escada. O nosso primeiro passo agora é vencer as eleições para o governo do Estado. É eleger os nossos deputados estaduais, aqui representado, Pedro. Lá de São Rabindó, Cabezerra, lá nós tivemos agora há pouco o vereador Pedro. É primeiro subir esse passo, eleger os nossos deputados estaduais, aqui representados na nossa região, por Vinícius Louro e por Fran de Maia, esse prefeito que fez história na cidade de Prisdela do Vale. É por isso que o nosso deputado federal, José Mar Maranhãozinho, esse homem que tem história no Maranhão, esse homem que é amigo do povo do Maranhão. José Mar, da mesma maneira que eles estão te perseguindo, ele também está te perseguindo, mas nós temos o Corobor, sabe por quê? Porque Deus nos abençoa e o povo do Maranhão está do nosso lado. Ele não pode bater, pode me crer, mas ele, José Mar, e o Eber, não aceitamos nenhum par de libertar o Maranhão da mão do terrorismo. Estão dizendo por aí que vão perder, vamos saber. Pra prender um cidadão, tem que ter prova, mas se prender um dia, no outro dia a justiça vai te soltar, porque ela sabe que nós trabalhamos é pra fazer o bem, nós trabalhamos é pra cuidar. vocês aqui em Costa, irmão, sabem que Igarapé Grande se transformou em uma cidade modelo da região. Você sai de Igarapé, vai do Angical, são 17 quilômetros, tá tudo assaltando em Porto Leto. Você sai do Cariri, lá pro São João do Lago Verde, tá asfaltado, meu amigo inteiro. Você sai do Igarapé, lá pro Santo Antônio, tá asfaltado. Você sai do Igarapé Grande, lá pro São Raimundo, são 9 quilômetros, só mora lá 60 famílias, tá asfaltado. Da mesma maneira que eu administro Igarapé Grande, eu sei como é que você ajuda seus prefeitos. Eu sei como você administrou Maranhãozinho, uma das cidades mais menores do estado do Maranhão. E foi lá, você deu o primeiro passo. Você que veio do Ceará, eu que vim do Pernambuco, você deu o primeiro passo. E hoje se tornou uma das maiores integrantes políticas do nosso estado. Sabe por que bate em você, José Mar? É porque você faz sucesso, é porque você cuida dos seus municípios, é porque você ajuda na saúde, na infraestrutura. Você trabalha, você e sua esposa deviam guiar o entornamento pra cuidar do povo do Maranhão. E é com esse intuito, meu amigo, que na nossa região, nós vamos trabalhar, levando o seu nome, levando o nome do deputado Fred Maia, do próximo Fernando Almeida, do Vinícius Novo, votado por esse grupo, para que, no dia 12 de outubro, vocês aqui de Poçano, você e da região, possa sim, mudar o destino do nosso estado, votar em políticos que têm compromisso. Você chega...